Beleza, o Knight tá ali na loja dele, o que que ele tá fazendo? Eu tenho que tomar cuidado que eu tô sem invisibilidade no momento. Olha só, ele tá olhando pras armaduras, eu comprei recentemente umas armaduras dele e até que deu bom, velho. É aquelas, né? Pra eu poder combater o meu inimigo eu preciso conhecê-lo muito bem. Aparentemente, tá tudo certo aqui, nenhum diamante em cima foi roubado e agora a gente precisa continuar com os nossos trabalhos, tá tranquilo. Vamos ver, ele tá olhando aqui pra loja dele, será que tem alguma coisa escondida? Cara, eu tô parando pra pensar bem aqui e só agora que eu reparei que na loja do Knight tem 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 diamantes numa bota e na outra também tem 63. Ou seja, são 126 diamantes e calma, eu tô me expondo demais. Eu acho que ele tá indo pro covil dele nesse exato momento, então deixa eu aproveitar uma coisa. Isso aqui é diamante grátis, velho. Vou aproveitar que o Knight não tá aqui e eu vou roubar esses diamantes todos da loja do Knight, mano. Ninguém mandou ele vir querer comprar a briga comigo e roubar meu coração, agora a gente vai devolver na mesma moeda. Eu roubo meu coração, eu roubo tudo que ele tem. Ah, garoto, beleza. Eu só tenho que tirar agora essa plataforma inteira de pedra, mas depois eu tiro, velho. Não posso perder tempo, não. Preciso ir encontrar o Knight o mais rápido possível, velho. E com certeza ele deve estar no covil dele. Vamos pra lá num instante. Perfeito, tá ali o Knight, velho. Olha o nome dele bem ali. Eu tenho que invadir isso daqui, mano. Então vamos com muita calma, tomar poção de visibilidade, jogar esse frasco fora e tira toda essa armadura. Eu vou deixar três slots aqui, cara, caso eu precise pegar algum item dele, minha mão continua a mostra. Vamos ver o que esse safado tá fazendo aqui, mano. Olha só, aparentemente ele tá parado. Ele abriu um baú. Olha só, a base dele aqui, com mesa de encantamento. Tem uns defumadores. Deixa eu ver se eu consigo ver o que tem aqui. Só tem carvão. Cara, eu vou pegar tudo que o Knight estiver aqui assim, moscando, mano. O que eu consegui pegar dele sem ele perceber, eu vou pegar. Vamos ver, ele tá fazendo o que ali? Tem poção aqui. Ele tá fazendo poção de velocidade 2. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não posso esquecer da partícula. Preciso o quê? Esperar um tempinho dele virar as costas e pegar essa poção. Ele tá fazendo, ele vai estar com certeza esperando essa poção ser feita. Ele tá suspeitando de algo. Mano, deixa eu passar aqui pelas costas dele. Boa. Acho que ele tá suspeitando de algo, mano. Tá aqui embaixo d'água. Um tempinho até eu conseguir um pouco mais de tempo. Dá um jeito de pegar alguns itens dele. Saber o que ele tem. Meu Deus. Vou aproveitar que ele tá de costas ali, mano. Eu vou pegar essa poção. Perfeito. Ok, 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 ok. Deixa eu tomar no cuidado aqui. O que ele tá fazendo aqui agora? Ele tá cavando. Mano, isso aqui é um túnel. Isso aqui leva pra onde? Tá. Isso é bem interessante, velho. Meu Deus, ele tá vindo, 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 ele tá vindo. Esconte, esconde, esconde. Eu quero dizer que tem um túnel de fuga bem ali, mano. Tá tudo verde, mano. Acho que isso não é a cara do Knight. Acho que com certeza foi o Tuguin, sei lá. Mas tá. Vou abrir um baú. O que será que ele tem aqui nesse baú, mano? Ele tem uma armadura de diamante com uma audição do ligamento. Velocidade das almas 2. Tá, ele tem até que uns itens bem interessantes. Beleza, mano. De boa. Falei ferrando que eu fechei o baú na mesma hora que ele... Que sorte, mano. Céu, será que tem mais item, mano? Deixa eu ver se outro baú que ele tá mexendo. Calma, com cuidado. Olha só tem poção... Essa poção de fra... Ele pegou... Hum, ele pegou o cristal do End. Ele tem itens bons, velho. O que é que é essa poção de fraqueza aqui? Será que dá ruim aqui, mano? Pera aí. Meu Deus. O que você tá fazendo aqui? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. O que você tá fazendo aqui? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Paz, 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 paz. Amigos, amigos. Amigos, amigos, amigos. Você pegou no meu poção? Amigos, não peguei nada, não. Eu te dou dois segundos sem te explicar. Não, 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 não. Você explica consigo, né? Não, tem explicação, não. Tem explicação, não. Tem explicação, não. Mano, volta aqui agora. O que você tá fazendo? Eu sei que tá fazendo barulho esse tempo todo. Ah, Nath, quer saber? Cacete de correr, cacete de correr, mano. Cacete de correr. Vem, vem, vem pro pau. Vem pro pau, Nath, vem pro pau, Nath. Eu tava nem se esforçando, cara. Calmou, 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 calmou. Meu Deus do céu, velho. Ai, 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 esqueleto pra caramba, mano. Volta aqui, Vedra, que anda logo. Sai daqui, Nath, sai daqui, sai daqui. Não quero nada com você, não, mano. Meus assuntos são só com você. Eu quero ter mais um coração. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Fácil? Ah, então demorou. Cadê ele? Vem então, Nath. Se foi fácil, então vem, então. Você quer mesmo fazer isso? Meu Deus do céu, velho. Cara, cara, na moral. Não, tipo assim. Se você quiser pegar meu coração e fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, vamos se equipar aí, porque tá ficando meio fraco, velho. Meu Deus do céu, mano. Caraca, velho, que espada dessa. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Sai daqui, Nath, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Cara, se você voltar a me observar de novo, fazer qualquer coisa, eu não vou te perdoar, cara. Ah, velho. Vai perder mais um coração, beleza? Tá, 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 tá. Mano do céu, velho. Não dá, mano. O netherite conta diamante e não rola. Deixa eu vir aqui pra base da Duda aqui. Real, eu vou precisar de uma armadura de netherite, urgente. Tá complicado, velho, ficar só com essa de diamante. Ah, tá, 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 tá. Eu tenho que voltar a observar ele, mano. Mas eu não tenho mais nenhuma poção. Só tenho poção de velocidade 3 e fraqueza. Tá, eu vou ter que fazer mais poção de visibilidade, tá? Eu tô com as poções de visibilidade e dessa vez eu trouxe logo 3. Mas será que ele tá ali ainda? Eu tenho que ficar mais esperto. Eu não percebi que a poção de visibilidade acabou ativando do nada, mano. Esse túnel de fuga, ele tava bem aqui nesse buraco, se eu não me engano. E olha que vacilo, eu não tirei nenhum capacete, mano. Tá, exatamente, tá bem aqui esse túnel. Eu tenho quase certeza que eu vi o netherite ali na frente. Ele tá ali, ó, tá ali, tá ali o nick dele, o nick dele. Onde será que ele tá indo, velho? Será que ele tem algum mob grande aqui também, gigantesco? Vai tá nadando, mano. É interessante eu ir de tridente, mas eu tenho uma ideia, velho. Tem que ser rápido. Vamos tacar o tridente pra cima. Taca o enderpearl bem ali e... Beleza. Ok, consegui. Ele tá com uma poção. Por que ele tá com uma poção dentro da água? Isso mesmo, deixa eu esperar distanciar. Pera aí. Essa poção é poção de... Fraqueza. Cara, ele jogou outra poção de fraqueza. Tá, mano, tá, 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 tá estranho, tá estranho. Eu vou acompanhar ele até eu conseguir descobrir alguma coisa de útil. Dá onde derrubar essa armadura de netherite inteira, mano. Pera, eu não tô querendo acreditar nisso, mas... Será? Pera, ele tirou a armadura. Pera, agora ele tá vulnerável. É uma ótima chance. Será que eu tento isso? Eu tô querendo me recusar a acreditar que ele tá indo pra minha Ratanaba. Knight, se você estiver usando o meu projeto pra alguma maldade, velho, você vai se ver comigo. E eu continuei acompanhando o Knight até Ratanaba. Pelo que aparenta, ele tava só de passagem. Até que ele se teletransportou. Bem na minha frente. O quê? Pera aí, eu tenho certeza que eu tava acompanhando ele por aqui. Eu tenho certeza. Isso aqui tem um botão aqui. Eu tô apertando, não tá... Por que que não tá acontecendo nada? O que é atrás desse botão? Cara, aqui tem um sistema de reto... O nick dele. O nick dele tá ali em cima. Pera aí. Então isso aqui é um teletransportador? Vé, quer saber? Sacar um enderpeu ali em cima e eu vou acompanhar esse sistema. O que que é isso aqui? Eu não construí isso aqui dentro da minha Ratanaba. Ele fez uma back room aqui. Cara, essas são as back rooms. O quê? Mas tá. Até que é perfeito um labirinto pra alguém que tá invisível. Será que ele esconde alguma coisa por aqui? Tá, com certeza deve ter alguma coisa aqui que ele deve tá escondendo. Cara, que pilantre. Tem uma back room. Eu vi que ele tava para aqui. Ué, mano, ele tava nessa sala aqui agora. Qual sala que ele tava? Será que era aqui? Tem um esqueleto, é uma sala... Tem um baú. Pra não fazer tanto barulho, eu vou quebrar esse baú. Meu Deus. Caraca, tem ouro, tem bloco. Ok, mas nada tão útil assim. Só glowstone. Vou jogar algumas coisas aqui inúteis, mano. Pra deixar dentro do inventário, pra não ocupar espaço. Acabou minha poção, acabou minha poção. É a última poção de visibilidade, mano. Eu tenho que dar um jeito de descobrir tudo que eu puder pelo night. Agora, velho, é o tudo ou nada. Eu acho que ele tá fazendo algum tipo de armadilha, talvez. Eu não sei, só sei que ele não pode me descobrir porque eu tô com muita pouca vida. Ai, meu Deus, ele tá bem na minha frente. Peraí, eu tenho que selec, eu tenho que selec, senão eu vou tomar dano também. Isso é um bafo de dragão? Cara, ele ativou isso de propósito? Caraca, velho, ele tem bafo de dragão. Isso só significa uma coisa, velho, que ele já foi pro The End. Mano, na moral, o night tá muito pilantra. Primeiro ele domina minha ratanaba. E agora, pra finalizar, conto... Meu Deus, o esqueleto. Será que ele me atira? Não, não atirou. Tá fogando o night, perfeito. Será que tem uma escada? Será? Será? Ah, vou com calma aqui que eu quero entender o que que tá acontecendo, velho. Tem muita coisa nova em ratanaba e muita coisa que eu não fiz. Bora nessa sala, o que que me espera? Tem um elevador, aparentemente, e ele tá mexendo nas lâmpadas, ativa nas lâmpadas back. Eu pergarei a desaproximar um pouquinho desse elevador e eu vou subir nele, mano. Esse aqui... Ih, ele tá subindo o elevador. Tá, ele tá subindo o elevador. Ok, beleza, ele subiu. E eu vou subir junto no embalo. Calma, beleza. Ué, peraí. Meu Deus. Nossa Senhora. Foi de frente. O boneco tem muito pouco espaço. Mano, tem que ficar movimentando, porque senão ele vai ver as partidas com as paradas. Isso aqui é uma base cheia de obsidian. Tem alguma coisa ali naquelas placas. Totem da Imortalidade, armadura de diamante. Isso aqui é pra... Era pra ser uma armadura de... Pera. Mano, isso é uma armadura de couro disfarçada de netherite. É muito parecido. E ali naquela placa, próximos alvos. Oh, amigão. Não, 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 não. Ele tem bico. Cabeça de dragão. Realmente, ele foi pro End. Mano, ele foi pro End antes que todo mundo. Knight, seu vacilão. Mano, que cara egoísta, velho. Não esperou ninguém. Vai, velho. Deixa eu fazer o seguinte. Vou ficar aqui dentro dessa água. Vou observar o Knight. Daqui de cima. Pra não ter perigo das partículas. Perfeito. Ok. Meu Deus, a minha poção acabou. Ah, não. Não, 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 não. Ainda bem que eu subi aqui pra cima há tempo, cara. Eu quero ver o que ele tá escrevendo naquelas placas. Próximos alvos. Stugin, 100%. Blokei, 99%. Não irei matar. Ih, rapaz. Tex, Pedrux, Amazing, Duda. Ele tá focando só nos meus aliados. Será que ele tá sabendo de alguma coisa na minha aliança? Cara, isso é muito estranho. Ele não vai atacar ninguém daquela lista, mas vai atacar... Mano, tem uma última placa. Alvo principal. Tá, isso aqui... Pera aí, não. Não é o que eu tô pensando, né? Tex, Pedrux, Amazing, Duda, TW. E não tem eu nenhuma nessas listas. Será que... Mendraque e Cardi. Ai, velho. Caraca. Mano, ele já sabe até nome invertido. E eu sou o alvo principal do Knight. Ah, de boa, Knight. Você também é o meu alvo principal, mano. Você não vai escapar dessa assim, não. Ok, ele tá pegando os totes da imortalidade. Ah, só foi os totes da imortalidade mesmo. O beacon tá ali ainda. Ok, na hora que ele sair, eu vou pegar tudo isso daqui, mano. Eu vou levar tudo comigo. Não, 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 não. O item... Não, 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 não. Pera, 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 pera. Eita, coloquei água. Cara, não olha pra trás, não, Knight. Tá, 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 tem que ser rápido. Eu tenho que ser rápido. Deixa eu escrever meu nick. Pega tudo isso, pega tudo isso. Ai, deixa eu guardar muito item aqui no baú, mano. O Knight tem muita coisa aqui, mano. Pega essa armadura aqui também. Ai, vai, vai. Sai, sai daqui. Quebra esse armadura. Quebra no meio. Boa, perfeito. Cara, só tem barulho de foguete, cara. Olha esse baú de minério, mano. Tem diamante pra caramba. Ok. Mano, ok, 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 beleza. Quebra esse armadura também dessa cabeça de dragão aqui, mano. Toma, quebra, quebra. Boa. E agora? Vamos lá, uma afronta contra você, Knight. Pronto, perfeito. Acho que essa tá melhor, né? Pena que você não deixou nenhum corante aqui pra eu poder pintar de vermelho. Mas sabe que eu não vou deixar você fazer o que você bem entender aqui nesse servidor, não. Eu tô aqui pra te derrotar, Knight.